O Bila, vive uma noite e eu vou com você Na praia do barco, no farol amagado No currinho abandonado, em uma ganda alta astral Lá em Oliru, cá que tudo rola Vejo estrelas caindo, vejo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol O Bila, vive uma noite e eu vou com você Na praia do barco, no farol amagado No currinho abandonado, em uma ganda alta astral Lá em Oliru, cá que tudo rola Vejo estrelas caindo, vejo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Eu e você, na ilha do sol